Música Essa aqui é a parte 2 da teoria Sans Arem Lembrando vocês que não gostam de conteúdo Arem E nem de um detalhe você não precisa ver esse vídeo Mais um detalhe os desenhos que apareceram nesse vídeo não são da minha propriedade Todos os créditos aos autores originais deixando de enrolação fiquem com a parte 2 Gente que barulheira toda essa não se pode nem mais comer chocolate em paz E mais uma pergunta quem é essa garotinha? Eu não sou uma garotinha eu já tenho 18 anos Sério porque para mim você parece uma menininha de 13 anos Cuidado com a sua língua você não sabe do que eu sou capaz Nem você sabe do que eu sou capaz Ei vocês duas nada de briga dentro de casa KKKKK você acha que me assusta saco de ossos inútil Bem parece que alguém quer passar por um tempo ruim Sans não começa Tá bom foi mal me deixei levar pelo momento A propósito essa menina que é amiga de infância dos Sans E também a primeira humana a ter caído no subsolo Achei que eu fosse a primeira humana a ter caído no subsolo Eu também achava Então se essa foi a primeira humana a ter caído no subsolo Como que eu nunca vi ela É porque eu e o papiar os amantimos escondida na nossa casa Por isso que você nunca viu ela Mas de qualquer forma Ishika você não quer ficar para jantar com a gente Claro que sim eu adoraria Oi gente eu sou a Corey Frisk Vim aqui para dizer para você se inscreverem no canal João Games TV Mobile